Música Mais uma vez estamos aí no Parque Ramírio Hídiga Juntamente com a rapaziada em vários Skate Move Kiko, Deputada Madre O campeonato vai ser na mesa de piquenique Vem melhor a manobra Daí a galera toda se puxando Vai vencer aí quem der a melhor manobra na mesa Isso aí é o terceiro Deputada Madre pra somar Tamo junto, mais uma vez Música 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 Houve agora o raciocínio Mas que é um fechinho O povo está vazio e o conteúdo já surgiu Como é que é esbarrar-se uma mentira Olha e mira Que esta merda não é gira A tira O povo é direto e o meu E quem sou eu Sem de queda Uma dessas já deu E doeu Dépia foi só uma ferida Uma imagem perdida Que saiu da minha vida Seco Ovo ficas e complicas Quando ouves dicas Que tudo identificas Ricas ou pobres Isso já não sei Tudo alternativo E foi isso que eu dei E joguei Ser real pra mim Até ao infinito Fazer o que gosto Sem pensar no grito Não é bonito Ser um veluto Ser um boneco Esse aspecto Eu nunca peco Que é a força da minha medo Que me mantém Agil mentalmente Amigo Amigo Aquele puto Que tem um estilo Bem bonito Shells é um sítio Shells é um terço Queres ter as minhas limas Para não teres um terço Faço Uma música bonita Não tem vidas vital De comer a magia Tipo Dini Tchau